A gente vai mostrar uma muralha aqui, que não é bem a muralha de Jericó, mas ela... Parece um pouco, não parece? Vamos mostrar para o pessoal. O começo é desse lado aí, né? E uma onça aí? Essa onça aqui? Olha lá, pega lá. Então vamos lá. Vamos pegar do começo? Como é que você vai dar o nome para essa muralha aí que você fez aí? Porque tem a de Jericó, né? Essa sua é qual? É por aí que começa? Pegar aqui, né? Ó, vai longe, hein? Foi pescante aí agora. Ó, rapaz, grande. Pegar a base lá. Fim ali, né? O que que é o fim? Olha aí, ó. É o que tem que ter passado. Tá. Rapaz, esse visão, hein? É o que tem que ter passado. E essa parte aqui foi que... Foi valente, hein? É o que tem que ter passado. É, ué. Essa parte foi que foi valente, viu? Ó. O que é isso? Até que altura, hein? Ó. Esse é gigante, viu? Esse não é o de Jericó, não, mas é do... São Torquato, né? Ó. Imagina eu mostrando isso aqui lá em São Paulo, pra aliar, né, ver? Agora vamos pegar ali debaixo ali, se consegue pegar tudo. Tá, tá gravando tudo, hein? Desde lá da porta, lá na hora que tá saindo. Onde eu rasguei minha testa foi aqui, ó. Onde eu rasguei minha testa foi aqui, ó. Você caiu aí? Caiu. Escorregou? É. Bolando a pedra, a pedra... Meus pés escorregou no barro. Cai de cara na pedra. Ai... 150 quilos. Aí você levantou e foi pra dentro de casa? Como é que foi? Não sei porque eu tô zoado aí. Não sabia nem o que tava. Very cool, hein? Olha lá. Agora dá pra você pegar legal aí. É tão alto que a câmera nem... Nem coisa tudo certo. Essa murada que você fez dá pra ver lá de baixo, senhor. Tá. A gente tá andando lá embaixo. A gente vê esse muro aqui. É? Vê aí. Hoje eu fui lá pra baixo, lá. Fiquei só olhando no muro. Vai voltar ele. Vai voltar ele todo de prontinho. Aí vai dar destaque, viu? Essa estrada você que fez? Não. Sério? Não tinha, não? Era lá. O pessoal vai dizer, é rapaz, aqui morou um cara coragoso. Você fez sozinho essa estrada? Não. Que isso. Aí, gente. A murada... Murada abençoada. Uma estrada aí, ó. Tudo feito na mão também aqui, ó. Ó. Um concreto ali. Chega lá perto. Lá em baixo? Lá em baixo? Sim, perto. Lá em baixo? Meio fio aos pneus. Hum? Meio fio aos pneus. É, ué. Tô vendo aí. Até enfeitou a estrada, né? Tô aproximando, buscando. Dá um zoom aí, pega o asfalto lá em baixo. Ali já é o asfalto lá em baixo. Ali já é o asfalto lá em baixo. Não deu, né, velho? Mas não deu. Acho que eu ainda pego ele ainda, quer ver? Olha lá. Acho que eu ainda pego ele ainda. Ó. Onde é que ele tá? Pega não ele lá. Ó. Ah, agora peguei. Aí, ó. Ele fica tremendo um pouco, né? É. Pega o barranco aí. Tudo cavado na... na rete. Será que foi na rete da escavadeira? É. Tem só um minuto de filmar. Tá vendo aqui ele avisando? É. O cartão tá cheio já. Acabou? Um minuto só. Pega aqui agora, subindo. É porque essa câmera aqui, a memória dela é fraca, né? Não é igual a outra, não. A outra tem 80 GB. Essa aqui só tem 4 GB só. Pegou o asfalto lá? Agora encerrou, zero. Morreu? Morreu. Peguei o asfalto, eu peguei lá embaixo. É.